Muito bem galera, vamos lá então, mais uma partida agora, teremos aí Musa contra Feiticeira, Mordidinha contra Incapacitada. Vamos lá, Musa vai chegando no centro da arena ali já. Primeiro engage do Musa ali, sem sucesso. Tentativa ali de rigidez com arco, vai ser uma partida meio morna eu acho, duas classes com cenários complicados, o Musa sem o grab, dependendo totalmente ali de conseguir conectar alguma coisa nos momentos de vulnerabilidade da Feiticeira. A Feiticeira vai ter que lidar com a super armadura constante, mas vemos ali um dano gigante, olha esse Grim Reaper agora no lombo ali do Musa, causou um dano absurdo ali, já foi a menos de 80% do HP. O cenário do Musa parece que é um pouco mais complicado, vai ser difícil de tankar, lá vem a rigidez! Foi pro chão ali depois, não teve nem chegou aí pro chão, deu um bug de animação ali na verdade né. A Feiticeira consegue ir nas costas, jogou ali aquela, aquele agulhão, opa, perdeu o replay, espera. Aquele agulhão maroto! Agulhãozinho! Deu até um bug ali de animação, mas eu acho que o, eu creio que o Musa achou que ia escapar dessa, eu acho que ele pensou que ia escapar, que ia conseguir se recuperar e não puxou o escape. Que a gente viu ali um dissink né, talvez tenha dissinkado pra ele e ele acabou nem conseguindo aproveitar e utilizar o V. A Feiticeira vai pra cima com tudo, jogou ali um Dream of Doom, Grim Reaper, soltou tudo que tinha, não conseguiu conectar nada. Musa vai pro chão ali com a erupção, o dano é gigante! Com 24% ele é forçado a utilizar o escape, mais uma vez temos aí Morde, senhor, capacitada com a vantagem no round. Golpe previsível ali, o Grim Reaper, o Musa se afasta rapidamente. Musa por enquanto não teve nenhuma, não conseguiu nenhuma oportunidade de CC ainda. De pouquinho em pouquinho ali a Feiticeira vai minando o HP do Musa, o HP dele vai só descendo. Erupção de novo. O Musa agora foi esperto, tentou pegar o final da animação ali da erupção com arco, mas parece que a Feiticeira cancelou a animação ali antes. Dream of Doom na cabeça, chegamos aí a 19%. Mais dano em cima do Musa. Lá vem o Shift F dele, perigoso. Os dois estão com o HP bem baixo agora. Continuamos com a trocação feroz, faltam 15 segundos para acabar o round. Ué, o que o Musa fez? Ué! Hã? O que que o Musa fez, cara? O que aconteceu? O Musa meio que parou. Guardou a arma. Um suicídio, literalmente, do Musa. Não deu para entender agora o que aconteceu. Chiltou, será? O que aconteceu com o Musa agora? Não entendi nada. Bem, vamos lá. Começando aí mais um round. 2x0 para a Feiticeira por enquanto. O Musa praticamente entregou o round anterior. Mais um Grim Reaper no lombo dele. Foi 50% embora. Agora ele joga um Shift F que acaba ali, causando um bom dano, mas a Feiticeira não cai. Dá uma esquivadinha para o lado daquela fatiada. Jogou a erupção. Conseguiu pegar o fim da animação ali, antes do fluxo. Jogou no chão. Pegou mais a vantagem. Está ali a moreninha HD com a vantagem do round mais uma vez. Mais um CC. E já era para o Musa. Hazen Shuriken defendido. Mais uma erupção. Dessa vez conecta um hit. O dano entra. Lá vem o Grim Reaper. 12% ali. Dessa vez o Dream of Doom. Chegou ali. Família. Família brasileira vai à loucura quando vê o Dream of Doom. De longe. O Musa ali tinha acabado de tomar aquela foissada na base. Escapou ali achando que ia sobreviver. Lá vem ela. Aquela bola negra deslumbrante. Explodindo o menino. Vitória então aí da Feiticeira. Que segue adiante na tabela de vencedores. E o Musa desce para a repescagem. Mais um clube... Família. Família. Faltou. Tchau. E aí...